Tava rolando dona de uma conversinha de uma tal safadinha que o LV macetou Bem obrigando, falando que tô tirando, não quer me largar porque gostou do que provou Então calma minha vida, vê se não me explana, não como só você mas é que o meu pau te ama Calma minha vida, vê se não me explana, não como só você mas é que o meu pau te ama Calma minha vida, vê se não me explana, não como só você mas é que o meu pau te ama Acaba rolando mó conversa que nós dois se envolveu e agradei dessa perversa porque só o pai comeu Ela agita na DM e eu respondo com prazer Seu preto é seu fetiche, eu que só penso em funder Deixa eu ligar pro LV, tudo que as puta gosta Vem pra base, dá pros crios, por favor não faz foco O moça, desce com a xereca devagar O louca, assim o LV vai apaixonar com a boca É surpreendente o que ela faz Desce faixa rosa e cai Moça, desce com a xereca devagar O louca, assim o Artuzinho vai apaixonar com a boca É surpreendente o que ela faz Vai, desce faixa rosa e cai Aí LV, tá ligado a famosinha da favela Que esses monte queriam falar de nós, internet, na comunidade Acho que deu ruim pra fofoqueira viu Gostei muito mais da amiga dela, assim que o Tiago foi muito mais gostoso Eu sempre vejo as conversas piadas da novinha É um tirado da boca o tal Donzinho, ela explana pra da amiga que eu resumo é sacanagem De vim pra minha trita é pouca história e mais maldade Ninguém vai preocupar com essa novinha Perder na linha com as amiguinha Veio comentar com a coleguinha Que foi traíra, furou tua filha Vejo as conversas piadas da novinha Não tirar da boca o pau doizinho Tá rolando um boato no morro Que eu peguei essa novinha É branquinha do cabelo louro É marrenta pique patricinha Vou deitar de desculpas seu moço Demorei pra subir pro meu poço É que ontem ela sentou gostoso E na trica fez bagulho doido Várias horas lá no meu plantão Eu lembrando do seu rabitão Ela é parte mais gosta que bate Ainda rouba meu coração Várias horas lá no meu plantão Eu lembrando do seu rabitão Ela é parte mais gosta que bate Ainda rouba meu coração Então tu desce com a xereca Sem se emocionar Só porque me viu de peça Ela quer fofocar Então tu desce com a xereca Sem se emocionar Só porque me viu de peça Ela quer fofocar Então tu desce com a xereca Sem se emocionar Me viu de peça Ela quer fofocar Dê um de laia LV que vai te botar Dê um de laia Azuzinho que vai te botar Que que eu arrumei com a minha vida Eu casei com você Mas eu amo a putaria Sinto lhe dizer Mas eu vivo a essa vida Possa me explicar Como que eu vou falar com o LV Que eu não vou piar no baile Como eu falo com a Tuzinho Que eu não vou piar no baile Eu não mudo então aceita amor Escuta essa mensagem BH no top nós na sucessagem 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 BH no top nós Baixereca bar Baixereca bar Senta com vontade Deixa suas amigas fofocar Nunca foi debate Ah se eu te ver no baile Esquece tudo isso e me dá o bucetão Baxereca parte Parte Senta com vontade Deixa suas amigas fofocar então Nunca foi debate Ah se eu te ver no baile Esquece tudo isso e me dá o bucetão Amor Esquece tudo isso e me dá o bucetão Amor Esquece tudo isso e me dá o bucetão Amor Esquece tudo isso e me dá o bucetão Amor Até infinitamente mexe para sempre Vocês vão ter que ouvir Agora eu vou te ver no meu Não vou te ver no meu